Professor, recentemente nós tivemos aí declarações ou manifestações polêmicas de integrantes da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. Refiro-me aqui ao ministro Luiz Roberto Barroso e também à ministra Rosa Weber, que ao meu ver é até um pouco mais grave por ela estar ocupando a presidência da Corte. Presidente, acredito que todos acompanharam aí a manifestação, na minha opinião, ao meu ver, de Cunho Político, do Barroso, no Congresso da UNE, onde ele cita a frase, a polêmica frase, nós derrotamos o bolsonarismo. E, por outro lado, nós tivemos a fala da ministra Rosa Weber, repito, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ela compara os atos de 8 de janeiro com uma ação de guerra lá de Pearl Harbor, o ataque à base norte-americana de Pearl Harbor no Havaí pelos japoneses. Lembrando que esse episódio de Pearl Harbor foi uma agressão de guerra, tivemos mais de 2 mil pessoas mortas, tivemos bombas, inclusive acabou culminando posteriormente aí no lançamento das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki, isso mesmo. Aí, professor, eu lhe pergunto, o cidadão, quero ressaltar também aqui, professor, antes a questão do 8 de janeiro, deixar bem claro a minha posição, é que aqueles que eventualmente causaram algum transtorno no sítio, algum delito, algum crime, aqueles que vandalizaram, quebraram, destruíram o patrimônio público, e devidamente identificados, ok, devem sofrer as consequências da lei. Contudo, nós sabemos que tem muitas pessoas lá que estavam se manifestando de acordo com o que a própria Constituição da República permite a livre manifestação do pensamento e a pessoa se manifestar de forma livre. Lembrando também aqui, para não me estender muito, que nós temos jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à livre manifestação de criticar autoridades, pessoas e instituições públicas e também o direito de se manifestar de forma livre, através de reuniões, de passeatas, enfim, desde que, por evidente, não haja violência. Aí, eu lhe pergunto, ou, na verdade, gostaria de ouvi-lo, é sobre esses dois fatos em relação a quê? A neutralidade, a imparcialidade e também a falta de insegurança, na verdade, a falta de segurança jurídica nos nossos tribunais. Vamos lá, é um assunto bem, não só complexo, mas é muito interessante quando a gente vê... Eu participei recentemente de uma audiência pública na Câmara Legislativa Distrital do Distrito Federal. Estávamos eu, o jornalista, o Alexandre, o famoso, o jornalista lá, que já trabalhou na Grupo e tal. O Alexandre Garcia? Alexandre Garcia, o deputado Marcelo Van Raten, o deputado federal Marcelo Van Raten, e quem organizou, a deputada federal BQS também estava, e quem organizou foi o deputado distrital, que cuidou dessa pauta para a gente lá, que nos convidou. Você vê a preocupação, assim, quando pessoas que têm foro privilegiado estão com medo de dar a sua opinião, é um assunto muito complicado. É, assim, algo realmente, é sinal de que tem algo muito estranho. Se você tem pessoas que ganharam uma eleição e tem uma proteção judicial para eles poderem exercer a sua atividade, dando a sua opinião, e muitos estão com receio de dar a sua opinião, é porque nós cruzamos a fronteira da censura há muito tempo. Nós não estamos aqui, eu sei que vocês falaram aí do oito de janeiro, das pessoas manifestando, concordo, quem quebrou vidraça tem que ser responsabilizado, mas o que nós temos hoje são pessoas que ainda estão presas em Brasília, que o advogado não tem acesso aos autos. A pessoa não sabe por que está presa. Então, isso é, assim, então é um absurdo do absurdo, assim, é dar um passo atrás, né? Não é prender pessoas, é a pessoa estar mais de, não sei, faz a conta aí de oito de janeiro até hoje, quantos dias dá? Essa quantidade de dias que a pessoa não sabe por que está lá. Mais de seis meses já, né? É, está beirando seis, passou de seis meses já, né? Então, meio e sete foi janeiro, então, passou de seis meses, a pessoa não tem acesso ao auto, não teve direito à audiência para ser acusado, está lá preso, né? No dia das mulheres lá, liberaram não sei quantas mulheres, né? Tantas mulheres foram liberadas. Tipo assim, ao bel prazer da corte, né? Então, assim, falar que o Brasil vive uma censura, cara, nós já passamos nessa fronteira, né? Só não vê quem não acredita, só não acredita quem não quer. Aliás... Porque realmente está muito complicada essa situação. Aliás, professor, nós não estamos já passando a barreira nacional, né? Nós estamos indo para a Europa já, né? Afinal de contas, tem brasileiro na Europa e agora está recebendo visita da Polícia Federal, busca e apreensão, porque xingou ou teria xingado, né? Segundo a versão do ofendido, o ministro da Suprema Corte num aeroporto em Roma. Então... Não, apreendendo o celular dos caras, tá? O cara xingou o ministro, tá? Tem já... Nós já temos uma legislação de calúnia e difamação, já temos um processo legal, precisa... É aquilo que o Lord Acton, acho que uma das melhores frases sobre liberdade, sobre poder, é do Lord Acton, né? Um grande filósofo antigo. O poder corrompe e mais poder corrompe infinitamente. O poder, ele corrompe e quanto mais poder você tem, mais ele corrompe. Então, quando você, no processo eleitoral do ano passado, você abriu uma exerção de um aumento exacerbado, de poder de um dos três poderes em relação aos demais, porque não foi só uma questão de dar corte ser contra o Bolsonaro, né? A corte, ela avançou acima do legislativo também, de mandar prender deputado em... Cara, você perguntar o que eu acho Daniel Silveira. Cara, falou muita besteira. Eu não concordo com nenhuma palavra que ele falou. Mas, cidadão, prendeu o cara em flagrante por causa de um vídeo no YouTube que já tinha sido gravado não sei quanto tempo, e falar que é um... E vai criando... Então, assim, falar que a gente tem insegurança... Cara, insegurança jurídica a gente tinha no Brasil na década de 80. O que a gente tem hoje, alguém vai ter... Eu acho que daqui uns 20 anos, os juristas vão ter que estudar para descobrir o que está acontecendo no Brasil. Porque é realmente algo muito complexo. Qualquer coisa vira exceção. O cara xinga... Está errado de xingar o ministro no aeroporto? Cara, o ministro se sentiu ofendido. Agora, ele atravessa todo o processo legal já instituído no Brasil de calúnia de difamação para mandar à Polícia Federal. É tipo assim, é para humilhar o cara. Tipo assim, está vendo? Não me xinguem. Se me xingar, eu vou pisar, eu vou humilhar, vou mandar à Polícia Federal na sua casa. A questão aí é o recado que ele está mandando. Então, tipo assim, nós temos legislação suficiente. Quem quiser acompanhar um grande amigo que está realmente dando aulas de direito na internet esses dias. Há muito tempo ele já está dando aulas. É o Rodrigo Saraiva Marinho, um dos conselheiros do MIS, professor nosso e tal. Então, assim, ele fala coisas assim, cara, realmente não faz sentido. Agora, recentemente falaram que o Ministério Público pediu para as redes sociais ver quem é bolsonarista e quem não é. Absurdo, né? Cara, como é que vai saber que o cara é bolsonarista? Então vai ter que invadir as redes de todo mundo. Então, tipo assim, a privacidade foi embora, né? A relação de contrato das redes sociais está muito complicada. Aonde eu vejo uma luz no fim do túnel favorável à liberdade, né? Eu tenho um grande amigo chamado Sérgio Albrecht, que ele mora em Boston, um brasileiro que mora em Boston, ele falou assim, Adriano, a minha conta é a seguinte, uma coisa acontece nos Estados Unidos, dá seis meses, acontece no Brasil. Correto. E sempre acontece, né? E agora, nos Estados Unidos, você está tendo um movimento muito grande mas a diferença é que lá é federação, né? Então, lá você está tendo um movimento muito grande de governadores, alguns deputados, você fala assim, não, peraí. Muita calma nessa hora, né? Não podemos agredir a privacidade, o que está na nossa Constituição, porque tem que vigiar a internet, não sei quem. Então, assim, nós já estamos, estamos tendo um movimento positivo nos Estados Unidos para frear um pouco isso, porque essa agenda também veio muito de lá também, né? Essa agenda de reação, né? Dos defensores do socialismo, da social-democracia contra movimentos de direita. Então, essa reação começa lá com o Trump, e a gente, como eu disse, seis meses depois a gente copia isso também com ações contra o Bolsonaro, né? Por uma crítica de polarização, só que cria mais polarização, né? No final das contas, essas medidas criam mais polarização. E no processo político, é importante que haja muitas polarizações. É política, tem que ter muitas ideias diferentes, tem que ter várias vertentes de pensamento. Agora, chamar democracia, do que ela efetivamente não é, que todo mundo tem que concordar com o que eu falo, isso não é democracia, isso está longe de ser democracia. Então, todos esses fatos, todas essas falas, que a nossa Suprema Corte está fazendo, ela está deteriorando mais ainda o que resta ainda de Estado Democrático, em nome de um... Em nome de um... De uma falsa democracia, né? Em nome da democracia. É. Em nome da democracia. Professor... Assim como, né? Assim como o Partido... Só concluindo, o Partido Nazista era a social-democracia, né? Exatamente. É a tradução, né?